Olá, você está chegando hoje no canal e não me conhece, eu sou a Liza Mora Oi, eu sou a Liza Hoje, eu estou brincando na praça de jogo Isso, você está brincando no playground, né? Na praça de jogos Na praça de jogo Você está no balanço, eu estou no balanço Isso, ela está no balanço, eu também Uma tarde de outono, outono com frio e um solzinho bem xoxo Já estamos chegando no final de outubro Então, outono, está bem friozinho já E só coloquei esse casaquinho, não é nem tão quente Porque ele ia ficar aqui no sol com a Liza mesmo Ia ficar correndo, brincando com ela e ia acabar conspirando Oi, filha Tudo bem? Tudo bem, meu amor, e você, está bem? Sim, estou bem Eu vi uma coisa Você viu uma coisa? Está a mais ou menos uns 10 graus Hoje, a temperatura deu de 2 a 11, 12 graus Mas acredito que esteja uns 9, 10 graus 12 graus, não está não, porque está ventando muito Eu acabei vindo para cá para poder ela brincar um pouquinho Ficar dentro de casa, esses últimos dias esteve bem friozinho Então, ela saiu pouco de casa para poder brincar aqui no Play Até porque o nosso Play estava interditado Porque a grama, eles estavam trocando Então, regaram muito essa grama para estar assim verdinha Regaram muito porque ela tinha ficado toda queimada Amarela, seca Então, eles tiraram todas as gramas Mas botaram grãos aí de novo Para poder brotar a graminha Molhando, o dia inteiro molhando O dia inteiro molhando Para poder nascer verdinha Tem uma parte ali que ainda está meio queimadinha Ainda que não nasceu direito Mas depois que cresceu, já tosaram Aí liberaram semana passada Para as crianças brincarem Música Música Eu até desci mais aqui para o Play hoje, não foi nem tanto pela lista, foi mais por mim. Porque hoje amanheci meio cabisbaixa, meio tristezinha, o humor bem baixo mesmo. Hoje amanheci bem de abaixo astral mesmo, que é uma coisa bem rara acontecer comigo. Mas nessas duas últimas semanas, para mim foi um pouco complicado. E acabei nem comentando com vocês aqui no canal, nem no Instagram, muito menos no Facebook, porque eu sou uma pessoa bem reservada. Perdi a minha tia, a irmã mais velha da minha mãe, e a família da minha mãe é muito apegada. Os irmãos da minha mãe são muito unidos. Então minha mãe tinha sete irmãos, agora perdi a minha tia, que era a irmã mais velha dela, e ela faleceu nova, com 68 anos. Teve uma gripe que acabou virando uma pneumonia aguda, alguma coisa assim. E ela acabou não resistindo, foi parar no hospital, ficou uma semana, deram alta, foi para casa. Ficou um dia em casa, passou mal, voltou para o hospital e morreu. Não está faltando, né? Então foi uma coisa assim, muito rápida. Aí vem os detalhes da gente não morar perto, não morar no nosso Brasil, morar distante. E foram assim dias bem difíceis para mim, porque está longe, está longe da minha mãe, das minhas irmãs, dos meus primos. Primos que brincam sempre, estão sempre brincando, rindo. Então isso foi uma coisa que me abalou muito. Os primos que perderam a mãe, nós crescemos juntos, então é uma coisa assim bem complicada. Já voltei, o tempo está bonito mesmo, está sol. Ela brincou um pouco lá embaixo. Agora nós voltamos para ela poder fazer o seu lanchinho da tarde e está assistindo o desenho. Ela adora o desenho dos três porquinhos, né? Então eu procuro no YouTube e coloco. Mas ela costuma contar para ela de noite a história dos três porquinhos. Ela sempre pede, papai, papai, conta a história dos três porquinhos. E como estava falando lá embaixo, que depois chegou a mãe de uma menininha, amiguinha da Alissa, aí eu acabei ficando conversando um pouco com ela. Aí não gravei, né? Agora eu voltei para poder terminar esse vlog aqui com vocês. E é como eu falei, né? Só realmente quem mora no exterior sabe que mesmo assim a gente estando bem adaptado, gostando do lugar onde a gente vive, estar bem integrado lá na comunidade onde você está inserida e vivendo feliz no país que você está. Sempre se tem uns dias que a gente está meio tristezinha, ainda mais quando acontecem situações desse jeito, que fogem do nosso controle, que não temos como controlar, não temos como realmente conseguir resolver. Como foi o falecimento da minha tia, não tinha como eu ir para o Brasil, porque se eu quando chegasse já estaria enterrado, né? Meu marido até perguntou se eu queria ir, mas se eu chegar já estaria enterrado, que se fosse para eu ir, seria no momento mesmo de, para poder participar, para poder estar presente no enterro, dando uma força para os meus primos, né? Que é um momento muito doloroso, porque assim, na nossa família, a gente não é acostumado a perder ninguém. O único falecimento que teve na minha família, assim, foi a minha avó, quando eu tinha uns sete anos, a mãe da minha mãe faleceu, minha mãe já não tinha o pai dela desde os 15 anos que minha mãe perdi o pai dela. Depois disso, eu perdi três primos novos, e a família da minha mãe não tem, assim, falecimentos de pessoas com a idade, né? Eu perdi a minha avó, a mãe da minha mãe, e ela tinha 52 anos, então, todos os irmãos da minha mãe eram vivos, a minha primeira tia que acabou falecendo, e é um momento, assim, bem doloroso na minha família, né? Mas, Deus está aí, né? É aquilo que tem que ser, a gente segura na mão de Deus, e continuamos seguindo o nosso caminho, né? E assim, acabou sendo um baque para toda a família, porque nós estamos acostumados com perda, ainda mais com uma família que a gente não está acostumada a perder ninguém. Eu perdi um primo em sete, acho que uns oito anos já, meu primo faleceu, ele morreu, acabou falecendo afogado, foi nadar numa represa em Maricá, e foi ajudar um amigo a se salvar, que estava morrendo afogado, ele foi ajudar esse amigo, o amigo segurou, e acabou indo os dois. Então, é até filho da minha prima, que é filha dessa minha tia que acabou falecendo. Não, eu não quero ficar falando de coisas tristes, né? Mas só vou poder explicar um pouco do porquê de eu estar hoje meio baixo astral, porque nessas duas últimas semanas, eu tenho estado bem caidinha mesmo. Então, esse é mais um dia, né? Como eu tenho compartilhado um pouco mais da minha vida aqui no canal, acabou tendo que fazer um vlog, assim, meio triste, que é como eu estou me sentindo hoje, realmente. Peço até desculpa para vocês, que aqui no canal não é o habitual meu de fazer vídeos, assim, meio chorosa. Mais um dos desafios da gente que mora, assim, no exterior, né? Que construiu família em outro país. Mostrando para vocês um pouquinho aqui, o que eu tenho que botar para dentro. Eu estou com um problema aqui com uma planta. Vai chegar o inverno, ela não suporta o inverno, ela suporta só até... Ela suporta só até menos e cinco. Essa aqui, ó. Ela tem essas florzinhas aqui, né? Eu vou tentar colocar para vocês, e vou colocar para vocês um vídeo que eu tenho dela, que até ia entrar num outro vlog que eu acabei não colocando, quando ela... Quando compramos essa planta, como que essa planta é. Então, ela suporta só até menos e cinco graus. Vamos ter que enrolar ela em alguma coisa, ou colocar ela dentro de casa. Só que o vaso dela é imenso. Então, esse é um dos problemas que a gente está enfrentando agora, que está começando a já esfriar bastante. Essa é uma abóbora lá da nossa horta. Essa foi a maior que teve, porque as outras abóboras não ficaram grandes, olha. Tem umas, assim, pequenas. Esse foi o vídeo de hoje. Estou no Instagram, arroba lisa mora, vida na Suíça. Beijo, pessoal. Fico com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo, com uma carinha bem melhor, prometo. Tchau, tchau.